Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, vocês já devem ter lido o título New World, um mundo novo, mas velhos problemas, ou os mesmos problemas aí do lançamento, certo? Bom pessoal, infelizmente, como vocês podem ver aí, a fila está disponível aí no Brasil e principalmente nos servidores da Europa e do mundo inteiro e vários outros servidores, por hoje eu já meio que desisti de jogar New World, mas o New World está rumo a um milhão de jogadores aí no pico diário, acredito que quem bateu essa meta aí, foi só o WoW da Blizzard, muito provavelmente, aqui está a estatística de pico diário, direto do site da Steam, e aqui jogadores simultâneos nesse exato momento, então assim, hoje, que é uma sexta-feira, dia 1 de setembro, depois de 3 dias de lançamento, 4 na verdade, hoje é o dia número 4 de lançamento, Isso porque existem filas ali com 50 mil jogadores no servidor europeu, como eu já não vou conseguir jogar hoje, vou mostrar para vocês aqui, nas regiões, exibir mundos, jogadores na fila aqui, do servidor que eu estou, que é o Robur, 967 jogadores, Isso aqui é no SA, tá, servidor sul-americano, tem mais mil aqui, mil aqui, né, então assim, o pessoal da guilda aqui não quis mudar, por exemplo, né, de servidor, mas enfim, né, aí paciência, Porque dá para entender que esses daqui são servidor ali, digamos, espanhol e inglês, né, provavelmente, mas mesmo assim, na mil, mil de opinião, é meio ruim, né, fazer o que, né, Aqui tem amigo meu aqui online no ápice, né, mas acredito que seria, teria sido melhor ter pego um outro servidor aí, eu sei que tem muita gente aqui da guilda aqui, que já está level, Muita não, tem dois pessoas ali que estão level 47, se não me falhar a memória, quanto isso, se eu não me engano, aqui na Europa, vamos ver se já melhorou, Estava tendo fila, ontem, de 50 mil pessoas no servidor da Europa, cara, então tem muito europeu, muito europeu querendo jogar, Eles criaram muitos outros mundos, agora já deu uma diminuída, acho que até eles criaram muito mais e depois eles falaram que eles vão unir os servidores Para você poder jogar com seus coleguinhas aí, com seus amiguinhos, mas dá para ver que está tudo alto e médio, né, então acredito que as filas aqui Já tenham meio que se encerrado de certa forma, né, vou voltar aqui para o SA Mas vamos lá pessoal, o que aconteceu aí dos problemas, né, bom, continua dando drop de FPS, tá, isso é um fato, né, infelizmente, né, acontece isso mesmo É, o próprio jogo em si, é, ainda tem alguns bugs de você ficar preso dentro das pedras, né, a profundidade Da qualidade gráfica ainda assim é a mesma, infelizmente, você não pode mencionar assim, ah, não é, né, porque infelizmente é, tá, é, o jogo teve alguns spots ali Para você fazer skinning que estavam nascendo muito rápido os monstros, então, você fica meio assim, ah, será que agora os caras vão arrumar o jogo ou será que, né Ah, mas tem muito patch de correção que tem que vir, que vai vir, que talvez, etc, etc, etc Mas, às vezes, parece-me que não é bem assim, né, infelizmente É, tem ocorrido algumas atualizações sim, eu não vou, não vou mentir para vocês, tá, isso é um fato Só que não é aquela mil maravilha, entendeu Então, assim, é, teve, teve esses pequenos problemas, teve lag detectado também, tá, esse é outro, outro fato, né Que infelizmente acontece, né, infelizmente aconteceu bastante E o povo meio que se revoltou, assim, né, mas não pararam de jogar Tá É, tem acontecido, acontecido não, outra coisa que tem ocorrido É que deu um susto na galera aí Foi, é, a questão de instabilidade ali Dentro, é, dos PVP de rua, né, o pessoal tava lá 100 contra 100, mais ou menos, e o servidor caiu Então, tudo que foi feito no beta, né, nos dois betas, tanto no fechado quanto no aberto Parece que o pessoal da Amazon não arrumou Mas, assim, será que a galera vai continuar jogando? Uma coisa é o hype, uma coisa é os caras pegarem level 60 ali em uma semana de jogo Em 10 dias de jogo, duas semanas de jogo Porque o pessoal tá, tipo, no crack, entendeu O pessoal aqui da guilda aqui tá, tipo, os caras tão que nem uns malucos Então, eu, como tô tentando jogar, né, pelo menos uma hora por dia Foi muito difícil, é muito tenso A fila irrita muito Então, assim, super horrível, super sofrido Super problemático, né, nisso Mas tem aparentado, assim, ser meio que mais ou menos, sabe É, por que que eu falo isso? Porque eles prometeram algo, assim Ah, vai ser mais difícil de dropar tais itens, né Continua a mesma coisa Ah, vai ser difícil você pegar level Continua a mesma coisa Ah, vai ser muito mais fácil vocês entrarem pra poder jogar A gente vai criar servidores e tal Não foi Né, continua Essa fila aí E tudo mais O jogo mudou E eles consertaram vários bugs do quadro, né Das cidades, das missões, das quests Alguns exploits também Que o pessoal tava fazendo ouro muito rápido e tal Mas ainda assim, você fala assim Cara, dava pra ter sido lançado, assim, o jogo? Olha, eu acredito que sim Só que o grande e o maior problema Né, que o pessoal aí que eu vejo Essa reclamação É ainda com relação à fila Porque assim, cara, tá bugado, mas a gente joga Tá ruim pra coletar, mas a gente joga Só que isso quando você consegue, de fato, entrar no jogo E o servidor ficar estável Caso contrário Continua a mesma coisa do beta, entendeu Parece que o jogo Teve uma lapidada, assim, meia boca E pronto, vamos aí Agora, você imagina assim Tem basicamente um milhão de pessoas, né Se você pegar esse um milhão de pessoas Né, e ver que a maioria da galera aí Gastou em média com o jogo, né Porque assim, o New World, ele não é um jogo É... de 20 reais, entendeu Ele é... foi um... foi não Ele é um jogo aí Que tá, se não me for a memória, 75 reais E cara, faz dois anos Que a gente tá esperando o jogo lançar Tá 75 reais ali E tem gente que comprou a versão Deluxe Mas vamos colocar uma média aqui de 80 reais Aqui, né Cara, de 80 reais Ou seja Só se for brasileiro, né Deu 80 milhões aí Né Vamos colocar mais ou menos esse... Esse cálculo, assim, né Aqui é mil milhões É? Mil milhões? É 80 milhões Então... isso em reais 80 milhões de reais Vamos dividir aqui pro dólar tá 5 e 50 Né Eles pegaram aí mais ou menos 14 milhões de dólares Né Vamos dizer que deu 15 milhões de dólares Depois deu 14 milhões e meio Né Eles falaram que eles estavam gastando Meio milhão Né Meio milhão de dólares aí Por mês O que é muito dinheiro com o New World Pô, gastar meio milhão de dólares com o New World E o jogo sair, assim É... tipo Saiu 70% do jogo jogável Entendeu? Digo por causa desses problemas E daí a galera Tipo, é hype e tal Mas será que vai chegar A manter isso depois de um mês de jogo? Porque o povo tá a pé da vida, entendeu? Infelizmente tá todo mundo brabo E... É difícil, cara Infelizmente É muito problemático Né Essa questão da fila Que é o que eu acho que mais implica aí Os bugs O povo não liga muito Mas... Não sabemos se vai ter NFT no jogo É... por enquanto só lançaram algumas skins Fizeram alguns drops de skin na Twitch É... venderam o marketing do jogo Pra alguns caras na Twitch.tv Que sabe lá Deus Se eles vão, né Tipo, isso acaba impactando muito Nessa geração de milhões de jogadores aí Né O mundo é grande, cara Mas... Tem 6 bilhões de pessoas Acho que tá chegando a uns 8 bilhões já E digamos... 0,1% do mundo tá jogando New World Mas isso é porque é lançamento E eles vacilaram por causa dos servidores Que com certeza vai ficar vazio Com certeza eles vão munir E assim... Isso são 5 dias de jogo, né Agora imagine daqui a um mês, entendeu Então... Provavelmente vai começar a ficar mais estável Quando a galera falar Ah, agora eu já peguei level 60 Agora eu só entro pra fazer as guerras Ou ah, nem entro mais Porque já fiz de tudo, entendeu Então realmente vai acontecer isso Então esperem aí que o servidor de vocês aí fica vazio Né A galera aí não vai Né E eu fico meio assim Porque tipo... Cara Tem vários vídeos aqui No Youtube Assim De alguns streamers De alguns... Né Pessoas grandes no Youtube Que cara Eu dou um mês pra vocês malucos aqui E eles já vão abandonar, entendeu Até porque é estressante Vão mudar de servidor e tudo mais E realmente vai virar isso É um Dark Souls Online Né É um Dark Souls MMORPG Você tem que ter uma guilda de craculo Pra poder ser alguma coisa no jogo É... Demanda muito tempo E você não tem nenhum retorno assim Financeiro Só tem gasto, estresse e os problemas E a parte de diversão Você não consegue jogar com seus amigos Senão você vai ter que ir lá Pra um servidor É... Vazio Pra um dia torcer Pra ir pra um servidor cheio Por exemplo, né É... Outras coisas também Que eu percebo aqui É que falaram que a termontaria No lançamento não tem Reza lenda Que vão aumentar o mapa, né Até o... Tem um mapa do New World Né Que o pessoal fala que Tá maior, né Aqui se são os servidores Olha o tanto de servidor, cara Que eles precisaram criar nos Estados Unidos Aqui, ó Tem mais de 100 servidores Aqui eles colocaram o nome Era muito mais fácil Colocar número, né Seria muito melhor Se simplesmente colocar aqui É... O SE 010203070 Né Do que ficar colocando Acho que até falta nome aqui, cara Né Enquanto isso aqui no... Na América do Sul Porque pega a Argentina Pega a Colômbia Pega a Chile Provavelmente o pessoal ali Do Paraguai Do Uruguai Tá jogando, né Tem uns boludos lá Dentro do jogo Mas infelizmente é isso, galera Não vou me prolongar muito Mas ainda assim É... Ficou faltando E aquilo, assim Ah... Você quer jogar Ó, deva louca, mano Atlantis E outra coisa também Foi a questão do nickname, né Você não consegue Por exemplo Pegar um nickname De outra pessoa Tipo Não fizeram amarrado por ID Então eu coloquei Godoo Alguém Cara, no mundo inteiro Alguém usou meu nick, cara Pô, era só eu que usava Fiz os três betas Que teve, né O... Do ano passado Que era uma prévia Que eu falei Que eu vim pro beta Com os mesmos bugs Mesma coisa Que não muda nada Mas enfim Continuam as mesmas coisas Aí sabe lá Deus o que que vai acontecer Lembrando Não use os bugs Porque se eles pegarem Vai dar ban Né Infelizmente Né É... Continua a dificuldade E a facilidade Pra algumas armas Então isso Não sabemos quando Vamos resolver Digo isso porque Por exemplo O pessoal falou assim Ah, jogar de mago No começo do jogo É ruim E é mesmo Eu tô jogando de mago Jogar de machado É mais fácil Porque você dá Aquele mini stun Nos caras Se pegar E tal E é verdade também Né Não tem muito O que fazer Aqui acho que caiu O servidor Alguns caíram Pelo jeito Hein Mas olha o tanto De servidor Que tem nos Estados Unidos Cara Então tipo Pô Tá muito Ai Quando tá cheio Tá full É muito servidor Cara Muito servidor mesmo Ah não Aqui é a Europa Aqui esse AP Cara Do sudeste Aqui eu acho que Poderia ser Continente africano Ou oceania Né Ali a Ásia Também Né Ali eu já não Já não sei Ó Estados Unidos A maioria tá full Aqui né Na parte Oeste né E aqui na parte leste Tá mais ou menos Tá ok por enquanto Então você fica assim Tipo Você tem um servidor Mas é pouco E tá full E Horrível Infelizmente Fila 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 E Tem que ficar lá 3 horas De fila Diminuiu 100 E eu tô 10 minutos Então Se fosse contar Aqui 100 A cada 20 minutos Então Eu tenho que ficar Tipo uma hora Na fila Né O brasileiro Já não gosta De fila Mas enfim É Acho que é isso Pessoal Vou ficando por aqui Vocês tem mais Alguma crítica Alguma sugestão Sobre o New World Que vocês viram melhorias E que vocês Estão indignados Com o jogo Já deram refalte Posso ter aí Eu vou levando Do jeito que dá Empurramos com a barriga Na medida do possível Só espero que o Que o jogo melhore Para Para o futuro Sem longínquo Né E que daqui um mês Tipo Vamos ver aí O que vai acontecer Né Mas Por enquanto Essa é a minha humilde opinião Aí do lançamento Principalmente Essa fila Estressante Que você quer jogar ali Quer se divertir Quer fazer alguma coisa Mas E quem tá dentro Não sai E quem tá fora Quer entrar Parece aquela música Né Do Dominguins Isso daqui tá muito bom Isso daqui tá bom demais Quem tá dentro Não sai E quem tá fora Quer entrar Curta Compartilhe Deixe seu comentário Se inscreve no canal Se não for inscrito Sigam Me nas mídias sociais Até o próximo vídeo E Fui